Agora você já pode comprar Bitcoin e altcoins pagando diretamente com reais. E se proteger do trade com Stop Limit, conheça a nova DAX. As exchanges descentralizadas estão cada vez mais presentes no mercado de criptomoedas. Nesse vídeo, eu quero trazer para vocês uma exchange descentralizada que eu considero ser a mais funcional até o presente momento. Sejam bem-vindos ao canal VUEPA, o canal do velho mais doido da internet. Muito obrigado para você que deixa comentário, deixa like nesse vídeo e tem se preocupado em ajudar esse canal a crescer. Muito obrigado a você que entendeu a importância do trabalho que eu realizo aqui. Aproveita e deixa nos comentários desse vídeo qual assunto você gostaria que eu trouxesse ou qual criptomoeda gostaria que eu avaliasse. Então meus amigos, hoje eu quero trazer para vocês um vídeo muito bacana sobre a exchange descentralizada que é a Waves Exchange. A exchange do projeto Waves. De antemão, eu já quero dizer para vocês que esse vídeo não é patrocinado e eu não sou puxa-saco da Waves. Eu simplesmente acompanho esse projeto lá desde o seu início. Desde aquela fase que o logotipo era outro, a carteira tinha uma outra aparência, não tinha uma Waves Exchange, nem existia. Então esse vídeo é um tutorial das partes mais importantes da Waves Exchange. Então sem muita enrolação, bora conferir esse tutorial. Então essa daqui, gente, é a Waves Exchange. A Waves Exchange é uma exchange descentralizada, ou seja, uma corretora que não possui a posse das suas criptomoedas, ela não custodia suas criptomoedas. Você pode armazenar criptomoedas aqui dentro e ainda poder fazer trade com elas sem se preocupar com problemas aí de exit scan ou coisa do tipo. Então o primeiro passo é nós clicarmos em Jet Started. Nesse momento, nós vamos criar uma senha. Crie uma senha e repita ela, depois você marca aqui, ó. Que concorda com os termos e clique em Continue. Como você está acessando a conta pela primeira vez, você vai criar aqui, ó. Em Create New Account, que é criar nova conta. Aqui nesse momento vai ter uma opção para escolher algum tipo de carteira, ó. Notem que os valores mudam aqui embaixo, ó. Aí você vai escolher o endereço de carteira. Eu vou deixar marcado o primeiro aqui mesmo. Vamos clicar em Continue. Agora nesse momento você vai colocar um nome para a sua conta. Eu vou colocar aqui Voepa. E aí clica em Continue. E pronto, você já está logado na Waves Exchange. Nesse primeiro momento, a coisa mais importante é realizar o backup. Anotando a seed. Vamos clicar aqui, ó, em Save. Vocês estão vendo aqui essas 15 palavras-chave? Pois é, essas palavras aqui, meus amigos, é o que vai garantir a custódia dos seus fundos. Para você poder recuperar sua conta caso seu computador venha estragar, ou seu celular. Porque a Waves Exchange também está disponível para iOS e para Android. Então anote essas palavras aqui. Não faça print, não salve no seu computador, não salve no seu celular, não salve no e-mail. Anote em um papel ou em uma chapa metálica. Todas elas na seguinte ordem, aqui, ó. Slogan, sede, spirit, soldier, assault, sirene, dial, frequente, censos, monte. Isso daqui é a ordem, da esquerda para a direita. Certo? Da esquerda para a direita. E a última palavra é library. Então anote e guarde isso com documentos importantes dentro de um cofre. Entenderam? Porque se você perder isso daqui, já era suas criptomoedas. Não tem como recuperar mais. Não adianta entrar em contato com a Waves. Eles não vão conseguir, porque por isso que é descentralizado. Eles não possuem acesso à sua conta. Aí você clica aqui, ó, nesse botãozinho azul e vai aparecer essa mensagem. Caso você não tenha feito backup e não esteja aparecendo aqui uma mensagem do lado, você pode vir aqui, ó, na sua conta e vai em settings. E aqui em security, você vem aqui, ó, em seed phrase. Clica em show. E aí coloca a sua senha que criou lá no início. Clica em continue e vai aparecer as palavras todas na ordem bonitinhas aqui, ó. Pelo amor de Deus, eu tô repetindo aqui novamente. Anotem isso, porque se perder, já era. Ok? Espero que tenha ficado entendido isso. Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui as possibilidades que existem dentro da Waves Exchange. Uma delas, primeiramente, aqui nós temos o portfólio. O que é o portfólio? Portfólio é a sua lista de criptomoedas. Aqui no caso tá somente a Waves. Se nós clicarmos aqui na Exchange, na página principal, deixa eu fechar esse negócio aqui. Então deixa eu mostrar pra vocês como que funciona a carteira da Waves Exchange. Como eu mostrei pra vocês antes, nós temos várias moedas aqui, ó. Ethereum, Bitcoin, USDT. Caso eu queira remover alguma dessas criptomoedas, eu clico aqui, ó, nessa setinha e clico em Ampin. Ampin, aí ela sai fora. BCH, cadê o BCH? Isso aqui não serve pra nada, cara. Ampin, não sei nem por que que tá fazendo aqui. Vamos tirar a ZEC, vamos tirar isso aqui que eu tinha, Bancor. Também não serve pra nada. Então eu quero colocar uma outra criptomoeda. Como é que eu vou fazer aqui? Quero colocar um token. Digamos um token da EpaCoin ou qualquer outro token da rede Waves. Eu vou clicar aqui, ó, no sinal de mais. E aqui em cima, eu vou escrever o nome da moeda. Por exemplo, aqui, ó, EpaCoin. E aí notem que tem duas EpaCoin. A certa é essa aqui, ó. Essa que tem esse número de contrato, FMK, e acaba com HDQX. Essa outra EpaCoin aqui foi criada na rede da Waves há muitos anos atrás. Eu criei pra teste. Então ela tá aqui só atrapalhando. Mas não existe negociação, vocês não vão conseguir. Mesmo que vocês queiram, é, errem aí o número do, do contrato. Não vai acontecer nada, porque não existe EpaCoin dessa rede aqui em negociação. Então a EpaCoin certa é essa. E aí você vai selecionar aqui, ó. E vai clicar em PIN. E agora vai aparecer a EpaCoin. Onde eu tenho aqui, ó, 32 EpaCoin. Tenho 32 EpaCoin. E agora tem acesso a essa carteira. Eu posso clicar em enviar. Colocar o endereço de EpaCoin da pessoa que vai receber. E a quantidade. E aí você faz as suas transações normalmente. Lembrando que também é possível. Vamos clicar aqui, ó. Vamos remover ela clicando em ANPIN. Lembrando que é possível aqui, ó. Pegar o número do contrato. E adicionar através do número do contrato. Você cola o número do contrato e aparece ela só aqui, ó. Com o seu contrato certinho. Clique em PIN. E adicionou ela na sua carteira da Waves Exchange. E aí nós temos aqui as transações. Todas as transações que foram realizadas, certo? É aqui em ALL é todas. É CENT é as transações enviadas. As RECEIVE é a recebida. Aqui é as trocadas. Aqui é a STAKE. Ah, uma coisa bacana que tem dentro da Waves Exchange. Também tem a possibilidade de você colocar as suas criptomoedas, as suas Waves. Colocar em LEASING, colocar em STAKE. Para ela render algumas coisas para vocês aqui também. Mas esse não é o objetivo principal desse vídeo. Então eu não vou mostrar isso agora. Se esse vídeo aqui atingir um número bom de visualizações e um número bom de likes, eu trago aqui um outro vídeo mostrando para vocês como que cria o token e como que coloca as criptomoedas em LEASING. E aqui do lado é a criação de tokens. Que eu vou mostrar em um outro vídeo. Certo? Então nós temos aqui a opção de poder utilizar essas criptomoedas. Em SEND nós enviamos as moedas. Colocamos o endereço da carteira. Colocamos aqui a quantidade que queremos enviar e pronto. Só enviar. A mesma coisa Bitcoin. Está aqui Bitcoin. A mesma coisa Ethereum. Enviar. E aqui nessa setinha para baixo é RECEBER. Aqui é o endereço de recebimento da minha carteira de Bitcoin. Aqui é o endereço de recebimento da carteira de Ethereum. É um negócio fantástico. Tem carteira, tem criação de token, tem leasing e tem a exchange. Que é o que nós vamos mostrar agora. Porque esse vídeo é sobre a exchange. Então para acessar a exchange nós vamos lá em cima em TRADE IN. E abriu aqui a corretora. O que nós temos de pares? Tem vários pares aqui para você poder trocar. Por exemplo, vamos selecionar a moeda Moneiro. Coloquei Moneiro. Vai aparecer todos os pares aqui de Moneiro. Moneiro dólar, Tether. Moneiro BTC. Moneiro Waves. Moneiro Ethereum. Tem outros pares aqui que não tem negociações. Mas os pares que estão tendo negociações está aqui. Está aqui o preço da Moneiro em dólar. 109 dólar. Teve aqui a valorização, a desvalorização de 1,74%. E o volume nas 24 horas. E aqui tem todas as ferramentas de análise do TRADE IN VIEW. Aquela coisa toda que nós já estamos acostumados das corretoras. Ferramentas aqui para você fazer as suas análises. Fazer os seus traçados, aquela coisa toda lá. Aqui à direita nós temos o book de venda representado pela cor vermelha. E o book de compra representado pela cor azul. E aqui nós temos a possibilidade de comprar criptomoedas na caixinha de compra. E a caixinha de venda. E nessa possibilidade aqui de comprar e vender no limite. Onde você escolhe o preço de compra ou venda. Ou deixar no mercado. Que é a preço de mercado. Então essa daqui é a simplesmente a exchange descentralizada mais fantástica que eu já vi até agora. Não vi nenhuma outra. Não tem para BISC. Não tem para Uniswap. Não tem nenhuma exchange descentralizada que chega aos pés da Waves Exchange. Pronto, falei. Se eu quiser negociar EpaCoin. A gente coloca aqui na busca. Coloca aqui EpaCoin. Mas só quem se liga meu amigo. É essa que tem o C maiúsculo. Não está ativa. Então para não dar erro. Colem o número do contrato da EpaCoin. Que vai estar na descrição desse vídeo. Então ela é EpaCoin Waves. Se nós clicarmos aqui. Na EpaCoin Waves. Nós vamos inicialmente negociar EpaCoin só no par Waves. Os outros pares nós não vamos negociar. Quem sabe algum dia se tiver volume. Mas vamos concentrar o volume somente no par Waves. EpaCoin por Waves. Então já tem algumas ordens de venda. E uma ordenzinha de compra aqui. E vou aumentando as ordens de compra. De acordo com o que eu falei no vídeo anterior. Certo? Vai estar passando aqui em cima. Informações. Sobre essa nova fase da EpaCoin. Na blockchain da Waves. Então toda a grana que nós arrecadar. Com o canal do Bilute na Costa TV. Vai vir para cá. Para ordens de compra. 5% de todas as vendas da loja. Vão vir para cá. E 50% dos tokens recebidos na loja serão queimados. Não se esqueçam também que nós temos um lastro. O lastro não vem para cá. O lastro fica guardadinho, bonitinho lá. Então como é que eu vou começar o meu trade aqui? Vamos voltar lá na página principal. Primeiramente, eu preciso de Waves. Até para poder comprar ou vender. E poder custear a taxa de trade. Então como é que eu vou comprar o Waves? Eu vou comprar o Waves lá na Nova DAX. Então eu estou aqui na Nova DAX e vou clicar na minha conta digital. Onde eu tenho R$126. Aqui na minha conta digital. E aí eu quero comprar criptomoedas. O meu saldo está na conta digital. Eu preciso mandar para o saldo da corretora. Para poder fazer o trade. Então eu vou clicar aqui em transferência. É via entre corretora e conta digital. Então da conta digital para a conta da corretora. Vou transferir o valor máximo. R$126. Clico em confirmar. Coloco aqui a minha senha do Google Authenticator. E pronto. Está transferido. Agora vamos lá na conta da corretora. Está vendo aqui na minha carteira? Minha carteira agora está com R$126. Em reais, certo? Eu vou comprar o Waves. Então vamos aqui em negociação. Negociação real cripto. Vou colocar Waves. Waves BRL. Vou trocar Waves por reais. Ou reais por Waves. Vou comprar aqui a preço de mercado mesmo. 100%. Comprar Waves. Acabei de comprar já as Waves aqui. Vamos na carteira de novo. Notem que agora já está aqui. 10 Waves. Comprado. Não tem mais os reais. Porque já foi comprado. Vou transferir essas Waves. Para Waves DAX. Para a gente poder negociar o token da EpaCoin. Então para isso eu vou vir aqui na carteira de Waves. Clico em receber. Copio o endereço. Está copiado. Volto para a nova DAX. Vou lá na minha carteira de novo. Em Waves eu vou clicar aqui. Clico na moeda Waves. E clico em saque. Aí eu colo o endereço. Lá da minha Waves DAX. Vou mandar o valor máximo. Ou posso escolher o valor que eu quiser mandar. Quero mandar duas Waves só. Mas eu vou clicar aqui no máximo. Para mandar tudo. Clico em próximo. Faço aqui o 2FA. Aquela coisa toda. E aí coloco todos os dados. E clico em enviar. Enviado com sucesso. Confirmar. Vamos ver aqui na Waves DAX. Quanto tempo vai demorar para cair esse negócio? Já se passaram aqui o que? 5 segundos. É 6, 7, 8. Ó. 8 segundos. Cara. A nova DAX também está de parabéns pelo serviço. Cara. Levou aqui 7 ou 8 segundos. E já está aqui as Waves. Agora é o seguinte meu amigo. Vamos lá no trading de novo. Clicamos lá em cima. Trading. Já estamos aqui com a Epacoin Waves DAX. Se você tiver dúvida sobre o número do contrato. Você vem aqui ó. Epacoin.org. Barra swap. Que é onde você vai poder fazer a troca das suas Epacoin da rede Ethereum. Pelas Epacoin da rede Waves. Clicando aqui ó. Nesse ícone. Você será direcionado aí para um Telegram que vai te atender. Se você tiver dúvida sobre o número do contrato. Vem aqui e copia esse número. E aí você vem aqui ó. Cola esse número de contrato. E já coloca aqui ó. Epacoin Waves. Clica nessa estrelinha. E já deixa ela aqui já favoritada. Epacoin Waves. Então notem que tem aqui ó. Algumas ordens de venda. E tem aqui ordens de compra. Agora vamos colocar umas ordens de compra. Esse R$100 aqui já é alguma coisa lá também que já veio lá do canal do Bilute. Já estamos inserindo aqui. Então à medida que a gente for produzindo conteúdo lá e ganhando dinheiro. Nós já vamos colocando mais saldos. Mais ordens de compra aqui para providenciar liquidez para essa bodega. Certo? Então eu tenho 10 Waves. Que eu acabei de transferir. Elas já aparecem aqui embaixo. Está vendo? A taxa de trade toda vez que for executado, for realizado um trade. Vai ser cobrado aqui ó. 0.003 Waves de taxa. Para cada trade que for realizado. Então para comprar eu vou deixar aqui ó. Buy que é a compra. Aqui em cima é o preço em Waves. Eu vou botar 0.0015 Waves aqui numa ordem de compra. Onde eu vou querer comprar? Duas Waves. Duas Waves de ordem de compra. Notem que já tem aqui ó. My Open Orders. Aqui a ordem de compra criada. Quero comprar é... Desse cara que está vendendo aqui ó. A 0.002. Eu clico aqui e já vai preencher no preço. E aí eu posso comprar 1.000 Waves. O que vai me dar duas Waves de custo. 1.000 Waves. Comprar aqui ó. Buy Epacoin. Agora eu tenho Epacoin que eu acabei de comprar. Diminuiu aqui ó. Está em 9.000 unidades. Agora nesse momento. Se eu clicar em Sell. Vai aparecer aqui que eu tenho 1.000 Waves. Se eu quiser criar uma ordem. Sei lá. Eu quero vender. Quero vender por 1 Waves. 1 Waves. 1.000 Epacoin. E aí vão criar aqui ó. Uma ordem de Sell Epacoin. De 1.000 Waves. Olha só minha ordem de 1.000 Epacoin. Por 1 Waves de preço. Daí daria 1.000 Waves. Então ela fica criada aqui em cima ó. Também posso vender no preço que tiver aqui no mercado. Mas é bem simples de você entender como funciona essa exchange. Podemos cancelar as ordens aqui ó. My Open Orders. Vou cancelar essa ordem aqui ó. De venda. E as Epacoin já voltam para que eu possa criar uma nova ordem. Você pode também selecionar o tempo em que essa ordem vai ficar criada. 29 dias, 30 minutos, 5 minutos, 1 dia, 1 semana. Então dá para escolher aqui o período que as suas ordens vão ficar ativas. Também se você for em trading. Tem a opção de você ajudar a BitConf lá ó. A realizar um novo evento no ano que vem. Clicando aqui nesse link no site da BitConf. Você vai ser direcionado para a negociação do token da BitConf. Até eu dou um recado aqui para o Vladimir deixar o número do contrato certinho. Porque daí a pessoa pega o número do contrato que nem eu estou mostrando aqui ó. Copia o número do contrato. Vai na exchange da Waves. Cola aqui na busca. O número do contrato certinho. Porque daí vai estar negociando a moeda certa. Vai aparecer a moeda certinha. Então galera esse aqui foi mais um vídeo onde nós aprendemos sobre a Waves Exchange. Eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu, deixa aqui nos comentários desse vídeo que o velho vai esclarecer para vocês. Se vocês quiserem aprender mais sobre criptomoedas. Eu quero recomendar aqui um curso. O melhor curso de criptomoedas que existe no mercado. Que é o meu curso. O curso Como Trabalhar com Bitcoin. Então se você quer aprender a trabalhar com Bitcoin. E de uma maneira bem rápida. E ainda receber consultoria com esse velho maluco aqui. Então acessa lá no nosso site. ComoTrabalharComBitcoin.com E adquira o nosso curso por um preço especial. No mais. Eu só tenho a agradecer a você. Por assistir esse vídeo até aqui. E pedir que nós possamos nos encontrar nos próximos vídeos. Aproveita e assiste aí os outros vídeos que nós estamos recomendando aqui. Criptomoeda não serve para nada. Negativo. Na Camoney você paga boleto. Recarrega o seu celular com diversas criptomoedas. Camoney. E aí E aí E aí